Em ano de eleição, a internet se torna uma grande aliada para checar as informações, mas também pode se tornar uma grande vilã, pois muitas informações desencontradas e fake news confunde e pode até manipular resultados. O chefe do cartório eleitoral da 15ª Regional em Rolim de Moura fala do projeto de ação Frente Nacional contra a desinformação. Fake news que se repetem. Por exemplo, nesse fechamento de cadastro, que os eleitores com mais de 70 anos teriam os títulos cancelados. Essa não é nova e aconteceu de novo. Vários eleitores idosos procuraram o cartório eleitoral, os cartórios eleitorais, para regularizar, sendo que não havia necessidade. Essas notícias terminam atrapalhando o pleito eleitoral. E a Justiça Eleitoral mobilizou os servidores para que passem na informação. Então você, eleitor, que porventura recebeu uma informação que parece esdrúxula, procure informações, procure meios de comunicação, a mídia, a imprensa, que levam informação séria. Procure até o cartório eleitoral para tirar essas dúvidas. Esse período ele é muito fértil para esse tipo de informação desencontrada. Tem algum site que as pessoas podem estar entrando para poder ter as informações mais concretas? Sim, tem um site dos tribunais regionais eleitorais. Aqui no caso de Rondônia, www.tre-ro.jus.br Ou o site do próprio TSE, www.tse.jus.br Aqui em Rolim de Moura temos os telefones dos cartórios, do cartório. Tem nosso WhatsApp 9952-4570, que também está disponível para o eleitor, caso queira tirar uma dúvida. Inclusive dúvidas sobre o processo eleitoral. Nós temos um procedimento complexo, que é acompanhado por várias autoridades, Polícia Federal, peritos da Polícia Federal, desde o software que vai na urna, tem um período de auditoria, até a montagem das urnas no cartório eleitoral, que é feita uma cerimônia pública para a montagem. Temos auditorias, diversas auditorias, na montagem das urnas, na carga e lacração, que é uma cerimônia. No dia da eleição, temos auditorias com urnas já preparadas, é feito sorteio. Nesse ano vão ser sorteadas mais urnas do que nas eleições passadas. Então, eleitor que tenha dúvida, procure o cartório eleitoral. A gente está disposto aqui a orientar e tirar todas as dúvidas que possam surgir. Tem penalidade também para quem, de repente, usar de má fé e usar os meios das redes sociais para tentar jogar uma notícia enganosa? Sim, temos penalidades. Pode ser na Seara Civil ou se tiver um viés de propaganda eleitoral na própria Justiça Eleitoral.